Salva a luz mordida Maria, salva a brisa no al, sangue dos rios ai Maria, salva a rosa louca Quando cai a noite, quando cai a noite, quando cai a noite, quando cai a noite Salva a pedra amarga Maria, salva a minha boca Maria, salva a minha boca Salva a pedra amarga Maria, salva a minha boca Maria, salva a pedra amarga Maria, salva a minha boca Salva a pedra